Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Estamos aqui para mais um Reavivados e eu lhe pergunto aqui agora, meu querido amigo ouvinte dessa rádio maravilhosa que toca a voz da esperança. Tudo bem com você? É? A justiça de Deus tem acontecido para você na sua vida? E a misericórdia de Deus também tem lhe alcançado? Eu estou lhe perguntando isso por causa do capítulo bíblico que nós temos proposto para hoje. Sabe, meu irmão, o capítulo que temos proposto para hoje é o capítulo 7 do livro de Isaías, que vem nos trazendo aí três partes. Do verso 1 até no verso 9, você tem aí uma profecia contra a Síria. Aqui a gente aprende que se alguma coisa vier para incomodar os filhos de Deus, ele compra a briga e sai em defesa deles. E Deus encarna isso em si de uma tal forma que ele é capaz de virificar conosco, estar conosco, habitar entre nós. É o que nos ensinam os versos 10 a 16 aí de Isaías capítulo 7. Agora, por um outro lado, meu amigo, se a gente não faz jus a estas bênçãos recebidas, se a gente recebe a proteção de Deus, mas não dá valor, Ou seja, se nós queremos só os privilégios do relacionamento com ele, mas não queremos saber das obrigações, daí Deus não fecha um olho para a nossa irresponsabilidade. Não, meu amigo. Isso é o que você vê aí no final do capítulo 7 de Isaías, aí do verso 17 até no verso 25. Ou seja, Deus é misericordioso, mas ele também executa a justiça, meu amigo. Então, receba a graça dele, mas também fique do lado do que é certo, tá ok? E como é que você pode dar início a isso? É claro, você já sabe a resposta. Fazendo o seu reavivados, fazendo a sua leitura bíblica do dia, que no caso hoje é Isaías capítulo 7. É uma das formas pelas quais você pode iniciar isso aí, né? Então, faça isso hoje. Um abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Reavivados por Sua Palavra Com o pastor Valdeci Júnior Amém. Amém.